Responsabilidade do Estado e dos governos em vigilância de saúde. Esse foi o tema abordado pela odontóloga, doutora Diliege Rezende, falando aqui na Conferência Municipal em Vigilância em Saúde. Essa é a primeira conferência de vigilância em saúde no município de Nova Chavantina. Ela vem de encontro com as necessidades do nosso município, do nosso Estado e da União, já que vai ter até a Conferência Nacional, para o fortalecimento do SUS, de acordo com a defesa deles. E é de extrema importância porque a gente tem que ressaltar a nossa obrigação, enquanto munícipe, enquanto usuário, mas levando sempre em consideração que o Estado tem as responsabilidades dele também. A vigilância em saúde não é feita desarticulada das demais ações da saúde, da Secretaria. Ela é em participação conjunta com todas as ações que acontecem dentro da Secretaria. Se ela acontecer de forma isolada, nós não teremos sucesso. Nós observamos também que o público que veio nesta manhã aqui na conferência é formado basicamente por estudantes. Ainda assim, nós temos um agradecimento especial a esses estudantes pela participação, a participação dos servidores também, porque nós estamos aqui para fazer saúde, para planejar, para instigar essa vontade de participar do planejamento de saúde, de levar propostas para a Conferência Estadual de Saúde. Música